Olha só o ânimo do Bruno O Bruno tem uma mola no pé Tem mola no pé, ó Mola no pé, mola no pé Mola no pé E Rodrigo, senta aqui Que nós temos um vídeo muito legal pra gravar hoje Senta aqui do meu lado Senta aqui, senta aqui Que é o Swamp Attack Do Jacaré Do Jacaré A gente tá gravando a tela pros nossos amigos verem Então vamos lá Ele tá dormindo Ele tá dormindo Olha o dente dele O que foi todo? Ô louco, meu Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Ok Ah, você colocou em qualquer ano Você não vai ser nesse ano, mas tudo bem Então vamos lá Vamos lá Olha lá Mas por que você tá atirando se nem tiver Jacaré ainda? Mata esse Jacaré Mata esse Jacaré Cuidado O Jacaré não pode pegar o atirador Que no caso é você, né? Vai, vai Vai, vai Atira 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 Olha lá, Bruno Olha lá, Bruno E olha só A sua bala, né? A sua munição vai acabando Você encontrou um presente Uma bomba Uma bomba E tiver mais os jacarés Outro presente E duas bombas Ah, quando tiver os monstros, né? No caso os jacarés Você arrasta a bomba Arrasta a bomba Arrasta a bomba Arrasta a bomba Pau Uh, yeah Mais bombas Mais bombas Estoura tudo Yeah Yeah Primeiro nível Concluído com sucesso Nível 1 Muito fácil Muito fácil Muito fácil Agora a gente vai ver o próximo nível Agora Olha só Você consegue ir equipando Você consegue comprar dinamite Pode comprar dinamite? Comprar o quê? A dinamite Dinamite? Pode comprar dinamite Tá, agora quando fica assim Olha, eu vou dar que a geladeira Tá bloqueada Pra congelar Ah, mas isso tudo Tem que ir passando, né? Tem que ir aos poucos Oh, mãe Oi Olha que formiga É barata Que nojo Eu tenho medo de barata Mãe, barata Ai, que parâneo Eu não quero nem ver Tá, já parei Se eu apertar na barata Daí se libertar Ela se aperta de novo Daí se liberta Então vamos lá Você já fez o nível 1 Agora vamos para o nível 2 Oh, my God Oh, my God Olha o pato Um pato aí De dar 20 moedas 20 moedas Vai, jacaré Vai, jacaré Cuidado, cuidado Hum, quando acaba a munição Tem que esperar encher E nisso o jacaré Vai chegando perto de você E aí que é perigoso Pato, pato, pato Pato Muito bem, muito bem Muito bem Você atira muito bem Caralho Mas pede Assim, assim, Jardim Mas eu te instalei É, mas agora A gente instalou aqui de novo E a gente tá jogando Pra galera ver Vai, atira Atira Essa primeira Já vai carregar Uhul Eu deixei um presente Presente Eu deixei um potinho Para paz Oh O potinho Seu fogo Coitado Ixi Ixi, esse é perigoso Ele é muito rápido Ele é muito rápido Eu tenho que atirar rápido Ai, ai Mas você precisa ter munição Porque se acabar sua munição Ele vai vir mais rápido ainda Atira, atira Acabou sua munição Acabou sua munição Corre Corre Ai, meu Deus Tá chegando Isso Muito bem Atira 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 Ui Ui Quase Patinho Eu peguei mais um patinho Olha lá, Bruno Olha lá, Bruno Olha lá O que tá acontecendo Meu Deus Eu preciso arrastar a bombinha Arrasta, arrasta Arrasta, mata todo mundo de uma vez Ai, meu Deus Sobrou um peço Sobrou um peço Você vai ter me saído daí Você vai estar perdido Corre, corre, corre Ui Nossa, foi por pouco Você tá vendo que a vida vai carregando? Eu tô Eu tô Bomba 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 Consegui Yes Yes Galera Nível 2 Ele tá achando muito legal a sua cabeça Ele tá achando muito legal a sua cabeça Tão Tão Ai Tão Pronto Ufa Nossa 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 O Bruno Você viu aquilo ali, Bruno? Você viu? Olha lá O Bruno O Bruno tá ficando nervoso O Bruno tá ficando nervoso O Bruno tá ficando nervoso Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar Do nível 3 Que é muito difícil Tchau 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 Adeus Agora vai começar a vir os mais difíceis Pato, pato E ela E ela Os mais difíceis Os mais difíceis Toma Ixi, mas só matou um Ai, Rodrigo Corre, corre, Rodrigo Vai Vai nesse, Rodrigo Vai nesse, vai nesse Rápido, Rodrigo Rápido Fica perigoso Uau Muito bem Pega a moedinha aqui Isso Pega a moedinha Nossa, a gente consegue ver que vem vindo mais Mais o caré Tá ficando muito perigoso O que que será ver, patos? O que será que vai acontecer? Ó lá, ó Ó lá, ó Ele vem só escondidinho ali embaixo Pronto pra te pegar Ai, que pra gente Ai Ah, tá fácil esse Tá fácil Tá fácil Não vai vir Tá fácil Não vai vir Meu Deus Meu Deus Tem mais um Mais um, mais um, mais um Ai que saco muito boi É um sapo, aquilo Aleluia Aleluia Vou que eu mamava um presente Dois E o bom vai ter quatro Um presente Ai meu Deus Toma Preciso jogar É fogo 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 Presente, presente, presente Fogo Mais presente Dinamite Dinamite com a bombinha Yes Nível quatro Nível quatro Tá Deixa eu Toma 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 Oi Oi Sim O que tem aí? Ai Barata Não tinha mais Tem Pode enganar Já saiu a barata? Já Já Posso olhar? Posso Ui Olha só É pra ver se você ganha Algum Algum presentinho Vamos ver É na mesma arma É na mesma arma É na mesma arma Ah, tudo bem Tudo bem O Bruno tá ficando bravo com esses jacarés aí O Bruno tá ficando muito bravo, né Bruno? Não é, Bruno? Vai ficar um fogo Toma Você tá muito bravo com esse jacaré Bruno tá bravo Bruno quando tá bravo com o jacaré Sai de baixo, hein? Nossa Olha Você viu só Eles tão vindo em muitos Em muitos Chegou aquele que corre Nossa, esse que corre é muito perigoso Ai, vai ver Olha lá Olha lá Ele vem ali embaixo Só escondidinho Mas já tem mais O que tem mais? Ai, mas aí Tá ficando preocupada Eu tô ficando preocupada Porque além desse tem mais E sua munição tá acabando Fogo Fogo Giradente Acabou minha arma Giradente Acabou minha arma Mas deu? Deu certo? Deu certo Deu certo, então tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pular E pulei Tá Você tá melhorando aí Suas ferramentas Comprando mais Mais munição Vamos lá Agora que você vai pro nível 4 Então vamos jogar mais o nível 4 Esse desculpador Ele vem e roda suas coisas Mas agora nós vamos jogar mais o nível 4 Não é mesmo? Nível É Patinho E aí se dá tudo certo A gente volta e continua a partir do nível 5 Olha quem chegou Quem chegou? Quem é esse bicho? Que bicho é esse? Que bicho estranho? É um esquilo de barco? Será? Ele tá em cima de um tronco Em cima de um tronco Muita de barquinho ainda É Que bicho que é esse? É um esquilo Esquilo? Eu acho É muito jacaré É muito jacaré Dinamite, dinamite, dinamite Ixi, eu não adiantou muito Ai, Rodrigo, taca dinamite Rodrigo, taca dinamite Corre 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 Corre, eu tô muito preocupada Eu tô muito preocupada Ufa Pode ir um montão de vida Um pouquinho de mão Ah Suco Corre 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 Corre, Rodrigo Eu tenho um pouquinho Corre, Rodrigo Corre, Rodrigo Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Peguei mais um ladinho Ou melhor, atira, né? Atira 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 Vai, Rodrigo É Tarsa, pô, Rodrigo Tarsa Tarsa, pô, Rodrigo Você tá vendo que Enquanto a gente vai recuperando minha vida Eu tô vendo Vai subindo minha vida Vai subindo, ainda bem Senão você tem o perigo de morrer Ai, Rodrigo, pai Rodrigo, pai Rodrigo, pai Rodrigo, pai Esse bicho Pode aparecer Mas ele não é Ainda bem Uma tirada Agora ele chegou perto Nem deu tempo De me matar Não Eu já matei Não Não, não Não deu Vou pegar o fogo Mãe Corre Ai, meu Deus Que bicho mais feio Andando, pegando fogo Que coisa mais feia Vai, vai, Rodrigo Você é muito top Nível 4 Nível 4 completo Completo Ó, toque aqui E agora Então, nesse vídeo A gente para por aqui No nível 4 Mãe E a gente volta Num próximo vídeo A partir do nível 5 Eu já fui aqui no disco voador Já foi no disco voador Então, o próximo nível Vai ter disco voador Então, se vocês gostaram do vídeo Já deixe seu like Segue o Rodrigo e o Gustavo no Instagram Se inscreva no nosso canal E Mola no pé Mola no pé Tchau Tchau